O game. Bora pro game. Pra quem não lembra ontem, a gente ficou uma hora e meia jogando e a gente passou de uma fase. Mas, agora é o momento. Pra quem não lembra, aqui é a posição da Chica. Isso aqui é muito suave de passar. Muito suave, porque a Chica inclusive não tá aqui. Ótimo. E aí, qualitizão? Te amo, irmão. Depois eu vou te chamar no DM. Rapazes, qual o nome dessa Die Girl mesmo? Onde ela tá? Onde ela tá? Tá aqui. Tá aqui. Onde ela tá? 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 Ô, mas começamos bem. Mano, cara, te dá medo essa porra, viado. Isso que a gente já sabe que vai acontecer, porque a gente não consegue passar dessa fase. De resto, fio, impossível, esse jogo é o melhor. Eu amo jogo de susto, véi. Caralho, mano. Rapaziada, o Mori, ele é o mais rápido, se pá. O jacaré? Mano, se pá que o Mori é o mais rápido, véi. Ótimo. Ele ganhou, vindo pra cima. Vem pra cá. Isso. Maravilha. Passei. Ela não vem pra cá. Ou vem. Ai, corre, pô! Que merda! Ó, eu tenho que me esconder da girlzinha, véi. Impossível. Impossível. Eu tenho que me esconder da girlzinha, ela é muito rápida. Impossível jogar contra ela. Tá mancando? Mano, primeiramente, a minha criança, a minha criança que eu jogo, ela chama Richard. Ela é filha do pai do cachorro louco e ela tem canelite. Ou um pique, ela cansa. Não tem como jogar. Se fosse uma criança melhorzinha, até daria. Mas como é o Richard, impossível. 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 Chama o Fred? Se fosse simples assim, só chamar o Fred e tá ali, rapaziada. Pra quem não sabe, é só eu chegar lá, onde tá esse Fred no meio, que eu passo de fazer. É só chegar lá. Só que no meio do caminho tem a Chica, que tava lá em cima, nós já passamos por ela. Eu vou agachado. Não tem como ela me achar. Alguém tá vendo a Roxy? Ai, ai, puto! Rift! Keep searching. He can't hide forever. Pra quem não sabe, rapazes, é um jogo educativo. E a boneca, a Roxy, ela cheira pó. Ó! É o jogo educativo, onde a boneca cheirou um pozinho. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô aqui? Eu tô aqui? Tô aqui, né? É a hora perfeita de sair. Você não é nada. Você tá de brincadeira, né? Ah, era lógico, seu bosta. Era muito óbvio, né, seu merdinha, Michael do caralho? Eu tô aqui, meu Deus. Aperta! 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 Vai tomar no porra! Era do outro lado! Você é muito burro! Ah! Vocês avisam depois que eu morro, né, rapaziada? Que é do outro lado. Eu esqueci que eu sou uma criança que não dá altura. É igual vocês, as criancinhas melequentas do meu chat. Como eu vou apertar? Não tem como! Não tem como! Ô, que azar, mano! Mas relaxa, nós tá bem. Nós podia estar muito pior. Ontem nós tá muito pior. Hoje em si, nós tá bem. Pelo menos a gente não trombou a chica. Aperta com a mão. É, você acha que o meu monitor é touch, né, Olip? Você acha que o meu monitor é touch, né, eu sou imbecil? Sabe o que é engraçado de assistir o jogo do FNAF? Porque eu sou feio, mano. Se eu fosse bonitão, não ia ter tanta graça. Falei mó na humilde pra vocês mandarem, tipo, você é lindo. Olha as mensagens que eu recebo. Você assusta mais que o jogo. Verdade. Você é feio mesmo. Você é nada. Ei, criança, vem lá fora. Não parece aquele cara do Dragon Ball Z, o cara roxo. Assim, eu não tenho nada. Ah, tá? Ah, não dá. Não se sentiuない. Não se preocupe. Agora veio pra cá? Lançou o Ronaldinho invertido. Movimentação de pedra. Irmão, você joga equipe tumulto no Fortnite de hobby e o outro hobby é encher a merda do meu saco na live. É a única coisa que você faz da sua vida. Jogar equipe tumulto é encher meu saco. Ó. Ah, mano. Desanima, né? Desanima morrer por um merda desse, velho. Puta que pariu, velho. Agora que eu sou ruim, mano. Ninguém vai me derrubar. Você não pode me derrubar. Continua procurando. Ele não pode esconder para sempre. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí, seu louco? Eu não sei. O que é que você vai me derrubar? Vai nos levar de partos e serviços. Que hora, foi? Que hora? A coisa que eu vou me levar. Aqui. Na pared na pared. Vá rapidamente. Vá na estaciona desligada. Folha-me. Eu não consigo te olhar, irmão. Vamos passar o seu quarto de cama. Rapaziada, tá muito escuro, velho. Tá tarde. Tá muito escuro o jogo. E eu não acho legal, tá ligado? Eu não acho legal, é... Não vou aumentar o gama. O bagulho é ter medo. É... Vocês não acham que tá muito tarde pra gente jogar isso aqui? A gente pode jogar amanhã de manhã. Ou amanhã de tarde. Ah, eu vi uma enzima pra apertar. Ah, eu vi uma enzima pra apertar. Ah, eu vi uma enzima pra apertar. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. E aí, jogo mal feito? Não, não passa. Ah, tem um vidro. Ah... Ah... Freddy... Você pode me ouvir? Freddy está lá. Eu tenho que ele sair. Salve o jogo? Onde? 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 Pelo amor de Deus, só fala onde. Onde? Não tem lugar. Não tem lugar. Não tem opção. Não existe a opção de salvar o jogo. Hehehehe. Vocês acham que eu vou voltar? Lá onde a Chica tá? Subir o shopping inteiro pra salvar? Lá? Aí vocês estão muito enganados. Aí vocês estão muito enganados. Ah não, é lá? Lá onde? Ai, ai, ai! Marloco! Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Minha pressão abaixou! Minha pressão abaixou! Minha nossa Senhora do céu! Minha nossa Senhora. Cusão, não dá. Não dá. Não é impossível vocês não terem tomado um susto nisso, velho. Impossível. Impossível vocês não terem tomado um susto nisso. Salva-perda, entrada, eu tô tentando. Coletar. Nossa senhora. Obrigado. Por favor, aproveite. Eu odeio essa coisa! Não, não, não. Fecha, fecha, fecha. Nossa, ótimo. Salvamos, tropa. Nossa, velho. Puta que pariu, acho que foi um susto que eu mais tomei na minha vida jogando um FNAF. Será que era isso? Não. É pra cá, eu não vou nem acender a luz porque não tá macabro pra cá. Por favor. Pra cá não é. A porta não apre. Certo. 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 Eu não vejo uma maneira de controlá-lo daqui. Raiga, é uma lanterna. Isso é bom. Ah, tem um stick no olho. Fredy, tem algo aqui. Vai, dá um sustinho, vai. Esse aqui é uma versão nova de robô. É o macaco do Snoopy. Não, não faz nada. Puta que pariu, seu merda! Vai tomar no cu, caralho! Quando o animatronic correr atrás de você, olha pra ele. Mano! Ah, eu tenho que olhar pra ele. Onde que era mesmo? No carrinho? Aqui, né? Onde que era? 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 Lady, há algo aqui! Oeeeee, cachorro, enyooop! Entra no duplo, irmão Eu tô tentando Mas tá bugado esse jogo Você acha que eu não tô tentando entrar no buraco, seu merda? Talvez se fosse o buraco da sua mãe Eu já estaria lá no fundo, cachorro Mas é o buraco do jogo Como eu vou entrar, seu merda? Vai tomar no cu, porra Azul? Isso é bom Não, não, não Não, não Não, não Esse jogo acaba com a saúde mental Não tem o que fazer, velho Mano, dá muito medo, cuzão Dá muito medo Ele tem o bagulho de salvar ali Nossa, graças a Deus Mano, tá salvo pelo menos Pelo menos tá salvo, velho Ah, é uma mochila Isso é bom Vamos pegar Tá com gozo na garganta? Quem que mandou isso? André Underline FN09 Chama André Joga Fortnite Usa FN no nick Nasceu em 2009 Meu Deus Meu Deus, irmão Se eu for Se eu ficar enchendo o seu saco igual você enche o meu Eu tô fudido É pra pegar esse boneco? Ai, ai Mano, eu apaguei a lanterna e eu tomei um susto Meu Deus, não dá, não dá Eu tô com muito medo, rapaziada Eu não senti esse medo nos outros dias Eu não senti o medo que eu tô nos outros dias, mano Hoje tá diferente Se tem coisa pra se esconder É porque o perigo tá perto É sinal que seres estranhos estão aqui, realmente Ah, ele é brother Não parece o Kylo Só que com o cabelo Tá, é exatamente igual eu O Kylo com o cabelinho só dos lados Em cima deve ser calvo Ei, essa wall just moved Olha na minha bolota Olha na minha bolota Sabe de onde eu sou? Sou de Osasco, cuzão Ou você olha na minha bolota Ou você se contenta que você vai levar um muhanko, cuzão Então, isso é o que você l... Puta que pariu, morno O Michael Jackson aparece do nada Toda vez Toda vez Não dá Não dá Não dá, eu tô muito assustada Eu não tava assim Eu não tava assim Não dá, eu não tava assim Como assim que você é por dentro? Então, assim que você é por dentro? Sim, instru Tá Ah, virou a cabecinha, né? Ah, virou a cabecinha, né? Ah, ele vazou. Olha na minha bolota. Olha na minha bolota. Não tira o olho de mim. Ah, não precisa? Ah, não precisa, né, seus filhos da puta? Não precisa não, né? Vocês sabem tudo. Vocês são alanzocas. Zerou todos os jogos do mundo. Ah, não precisa. Ah, não precisa. Ah, não precisa. Ah, não precisa. O que é isso? Ó, Lipe, cala a boca, eu não preciso de ajuda, eu não preciso spamar, eu tô conseguindo jogar sem ajuda, me deixem. Ó, rapaziada, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou sair daqui agora, mano? Por favor, me ajuda, véi. É a única coisa que eu peço pra vocês, véi. Por favor, não tem como. Não tem o que fazer. Ah, ainda são dois macacos. Fudeu. Ótimo. Meu Deus do céu. Aperta! No terceiro botão que você vai passar pelas duas portas e ir pro fundo do lugar, você clica no botão e olha pros animatronics que vão estar atrás de você. Daí você sai correndo, passa pela primeira porta e entra no corredor que abriu. Irmão, não lembro nem o que eu almocei hoje. Não lembro o que eu fiz, não lembro de nada. Você acha que eu vou lembrar da sua mensagem na hora da atenção? Você acha? Impossível, irmão. Não tem como. Desculpa. Puta que pariu. Pra onde eu vou? Miguel o Bravo. O Taspo ganhou um cabelinho. Êêêê, onde você fez esse implante pra eu não cair? Não, você acha que o implante vai crescer da noite pro dia, né, cachorro? Hein, Miguelzinho? Você acha que amanhã eu vou acordar com o cabelo do Kobe B. Brian? Pelo amor de Deus, né, cachorro? Tenha paciência que um dia vai crescer. Igual os pelos do seu palco que você tá ansioso pra crescer desde pequenininho pra ficar se exibindo na natação da escola. Ai, tem o pipi! Tem o pelinho no pipi! Igual eu quando era pequenininho, Miguelzinho. Ó. Rapaziada, pelo amor de Deus, é pra cá? É pra cá? Fala agora, é pra cá? Fala agora, é pra cá? Não! Não! Possível. 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 Olha a minha cal. Olip, tem você e a torcida do Flamengo inteira spamando. Como eu vou olhar só para a sua cal burro? Você e a torcida do Flamengo spamando igual umas crianças. Oh, essa wall just moved. Então, isso é o que você parece dentro? A torcida? Crepe. Eu gosto melhor de você com a sua cal. Vamos lá. 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 Onde? 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 Era isso? Era isso? Era isso? Rapaziada, o que que eu faço aqui? O que eu faço? O que eu faço? Quando você clicar nesse último botão, olha pro animatronic e vira pra esquerda. Ignora a porta que abrir e vai pra um corredor lá na frente. Não o primeiro. O segundo. Segue reto e aperta um botão que vai estar no meio do seu caminho. Já sei o que fazer. Segue reto e aperta um botão que vai estar no meio do seu caminho. Tá. Acho que deu certo. Segue um botão que vai estar no meio do seu caminho. Tá. Tchau. 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 E aí eu sou em capim de bagueira. Me perdoe, mas eu vou dar uma roubadinha, tá? Me perdoe, mas obviamente eu vou dar uma roubadinha. Eu vou aumentar o gama. Vou aumentar o gama, foda-se. Show! Tô certo! Sim e não! Não vale! Ah, então beleza. É, realmente não vale mesmo. A gente tem que passar pelos momentos de tensão. Vale sim! Ah, se o pessoal tá falando que vale, vale. Ó, rapaz, acabou nossa lanterna. O jogo que é ruim, não tem lugar de... Vamos colocar o bagulho alto. Depois, quando a gente cargar a nossa câmera, a gente volta. Justo, 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 justo. Não tem como passar. Não dá pra me esconder. Entendi. Entendi. E agora? Agora volta lá? Não tem como passar, não tem como passar, não tem como passar. Não tem como passar, não tem como passar. Eu posso abrir as partes do serviço agora. Ah, lá pra... Ai, ai, ai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... O que que era pra eu fazer? Vem cál! Você está de brincadeira, né, porra? Vem cál! Ah, vocês acham que eu que tenho que passar das porra? Vem cál! As ideias, louco! As ideias, louco! Vem cál! Vem cál! O bagulho tem que ser difícil mesmo! Ei, essa wall acabou de mudar! Eu já entendi como joga. É bem facinho mesmo. Ótimo. 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 Então, isso é o que você parece dentro? Crepe. Ótimo. Eu gosto de você melhor com o seu cabelo. Vem cál. Vem cál! Caralho, dá pra correr! Vai Caralho, peraí! É aqui! Vai Caralho com quem? Vai Caralho com quem? Quem que vem a Caralho comigo? Quem que vai passar a Caralho? Olha o grupinho do Discord dos caras, pra assistir Five Nights at Freddy Que? O que que é pra fazer então? É o seguinte, ó, tá ligado aquela porta que você entrou? Que os animatronics ativou? Aham! Tem um botão lá no fundo, aí você vai virar pra esquerda e vai ignorar essa porta que você abriu Porque essa animatronic só serve pra atrapalhar Pera, então onde eu tô eu viro de costas e vazo daqui Recomeça a fazer, senão você vai se foder Ó Tá de boa Tá ligado aquele botão lá antigo? Esse daí que você vira pra direita Peraí, tô bem Ó, animatronic aqui Essa porta aí vai ativar Essa aqui? É, essa aqui Com aquele botão que eu te mostrei Que a gente te mostrou Tá Aí você vai reto, vira pra esquerda e vira pra esquerda de novo Que vai ter o botão que vai ativar aquela porta que você pegou o distintivo Só que daí você clica no distintivo e vai direto pra porta Peraí, eu passo por esses merda aqui? Não Não, não, clica no botão atrás de você Vira pra trás Cuidado que eles ativam E escondo Esconde, esconde Esconde, esconde Esconde pra gente passar Você lembra daquele botão que a gente te mostrou antes? Aliás Entendi Entendi já Entendi Agora é só manter Agora é só manter Animatronic 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 Que eu faço agora? Você tá indo pro lugar errado Você tá indo pro lugar errado Não é não mano Tá, e pra onde que eu vou? Vira pra trás e cuidado com eles Eu posso virar pra trás? Sim, só que sai correndo Você é mais rápido do animatronic Ativa a lonterna Vira pra direita, aí vai pra direita de novo É Entrei Não entrei Tá, entrei, deixa aí Clica aí Tem um botão do seu lado Tem um botão do seu lado e esquerda, velho Vai ativar É, vai ativar a porta Ótimo Isso Isso Aí ó, você vai virar pra esquerda E vai virar pra esquerda de novo Você vai ignorar aquela primeira porta Que você entrou Esquerda E esquerda de novo Ai, uau Não parece Ah, mas sem poder Só passa a caltorta, mano Então, é que você meio que cagou com a fase Porque você divulgou muito animatronic Olip, caralho, é impossível passar dessa fase, mano Pera, é pra eu olhar pra esquerda Ou ir reto e virar pra esquerda? Ir reto e virar pra esquerda Essas crianças do quinto ano É chata Chata Ele fala comigo Como se eu fosse burro Ai, vira pra esquerda Vai reto Para de ser burro Vai tomar no cu Só tenho mó de criança É esses os caras que ficam te dando time out? Bora that wall just moved weel So this is what you look like inside? 오 Creepy I like you better with your shell on Vamos lá. 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 Tá. Oi. Sei. Sabe aquela portinha que você entrou, que você pegou o presentinho lá e ativou o animatronic aqui em frente? Sei. Você não entra ali, tá ligado? Se você quiser pegar um ponto de referência, você entra na porta, sai e vira à direita, entendeu? Tá. Tá. Ó, então vamos aí, tá? Bora aí. O que que eu faço? Tão me vendo? Tô tentando localizar onde você tá. Tô tentando localizar onde você tá. Certo. Ele tá na frente da portinha não. Vou sair. Ótimo. Cuidado, os animatronics vão ativar. Os animatronics estão aqui já. É. É. Cuidado. É, ó. Tá ligado se a animatronic apareceu? Aham. Ali na frente, tem um corredor que você desbloqueia quando você clica no botão. Aí, se você vira pra esquerda, vira pra direita de novo. Tá. Aí vai ter um botão, quando você for reto... Então, pera. Eu levanto daqui, vou pra esquerda ou pra direita? Esquerda. Só que cuidado que as animatronics vão tá aí. Eu não posso te garantir que você não vai tomar um jumpscare. Sim, pra aí mesmo. Vou tomar o quê? Um jumpscare. Jumpscare é um susto, Táspio. É, então fala susto. Jumpscare. É, então desculpa. Quer falar tudo bonitinho. Jumpscare. Ah, jumpscare. Ó. Olha o YouTube. Olha. Ai! Ah, vai tomar no cu, cara. É só cal-torta. Pera. Eu falei. Táspio tá... É, você falou que ia tomar um jumpscare. Mas realmente, mas agora pelo menos vocês vão me guiando do começo e a gente vai conseguir. Tá. Fechou? Táspio, posso te falar uma coisa rapidamente? Tá, pode. Então, mano, eu vou te dar uma dica muito boa. Tá. Tenta aprender a se localizar na câmera, tá ligado? Que isso ajuda muito, mano. Isso ajuda muito. Verdade, a gente tem câmera, né? Então, você consegue ver na câmera onde o animatronic tá, tá ligado? Que nem agora você viu o animatronic que tava atrás do turno, não tava? Ó. Tenta entender. Tenta! Tenta. 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 O que é a Dilma? Bora! Você fez o bagulho certo. Tá. Quando você clica no botão, uma dessas portas ativa. Tá. Você vai indo pra frente e você vai virar pra esquerda, só que olhando pra ele. Então, isso é o que você olha dentro? Crepe. Eu te gosto melhor com o seu shell. Ah, ele vazou já. Vira um Mustang GT. Ele não vazou. Tá, Mustang GT. Muito rápido, muito veloz. Isso. Tá. Isso. Virei o GT. Clica no botão e vira pra trás. Apertei e virei pra trás. E agora? Você vai vir pra esquerda. Certo. Pronto. Mustanguinho? Aham, direita. Não. Aí não. Aí não. Isso. Cuidado. Direita. É. Não vai pela porta, você vai pela direita. Certo. Direita. Isso. Direita. Direita. Direita de novo. Direita. Aqui. Esses bichos que estão atrás de você vão ativar. Você vai clicar no botão. Aperta o botão, então. Então você vai clicar no botão e vai olhar pra ele. Pra animatronic. Isso. Eu vou em direção a ele. Não, você não vai em direção a ele. Você vai virar pra esquerda. Vai em direção a ele e vai virar pra esquerda. Ok. Só que não chega perto dele. E cuidado, o animatronic que estava ali, do lado de você, vai também ativar. Aí tipo, vai estar todo mundo atrás de você. Não entra nessa porta. Não entra na porta. Não entra na porta. Vem pra direita. Direita. Tá vendo que aquele corredor na sua direita liberou? Isso também não pode demorar muito, senão isso acontece. Ai. Que que eu faço uma hora dessa com três animatronic? Um comendo minha boca, outro meu cu, velho. Três. Ui, cara. Cê tá... Cê tá passando as caos erradas, cuzão. Cê tem que ir correndo. E ir tipo, direito. Porque tipo, se você demorar, aquele ali vai também sair correndo. Tá. Aí você vai fazer isso que você fez. Cê tá indo certo. Só que aquele animatronic... Cê tá indo muito rápido. Ou seja, você tem que tipo, clicar no botão olhando pra parede. Que se você olhar pra parede na direção... Eu preciso ser um Mustang GT muito veloz, então. Sim. Se você olhar pra parede, e ele tipo, tiver na mesma reta que você olhar pra parede... e ele também preparado, né? Táב�inemente. Táemos você entrar, mano. Essa parte é difícil mesmo. É difícil não, é a mais difícil que euirai na vida. Olha pra cara. Que legal, que legal, que legal, otário, cuidado, você vai ter que pôr com a frente, você vai tomar futebol. Ah, tô travado, mano! Ah, vai tomar no cu, mano! Esse aqui é o difícil, você tem que ir rápido. Passa, não passa perto dele, velho. Passe aí. Boa. Olha pra ele? Então, isso é o que você olha dentro? Creepy. Eu gosto melhor com o seu chão. Olha a minha tela pra me ajudar. Eu tô olhando. Olha aí, tô compartilhando. Tá. Certo. Você vai vir pra esquerda, tipo, olhando pra ele. Olhando pra ele, eu vou indo pra esquerda. Aí você vira e vira um Mustang GT. Ativei três por quê? Porque você demorou muito. Você não pode demorar. Mustang agora vem. Olha pra trás. Olha pra trás. Eles são mais rápidos que você, tipo, um milésimo. E agora? Vai indo pra trás. Vai indo pra trás. Vai indo pra trás. Vai no certo. Vai no certo. Passei, né? Olha pra trás, vai ter um botão. Ótimo. Tem um botão. Vira pra esquerda. Mustang. Isso. 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 Direita. Aí você vai virar pra esquerda e pra direita. Aí vira pra direita de novo e vira nessa porta. E esses bosta? Direita, direita. Esses bosta não ativa. É só se você clicar o botão. Botão. Nesse botão você vai ativar os outros agora. Isso. Agora. Aí você vai correndo pra eles. Certo. E vai virar pra esquerda. Só que cuidado que os animatronic de trás também vão ativar. Eles também vão sair correndo. Ou seja, quando você chegar nesse corredor que vai estar atrás de você. Pera, o que eu passo agora, irmão? Você tá demorando. Vai pra trás. Tá. E vira pra direita. Cuidado que vai ter animatronic na sua direita. Olha pra direita. Se não, você some. Faz do jeito que você consiga olhar pros dois agora, tá ligado? Assim. Mano, você vai ter que virar uma matrix pra se esconder. É, eu também. Não vai ter muito o que fazer não. Tem que tomar de matrix, cara. Cê tá indo muito devagar. Desculpa falar, mas tipo... Cê... É, cê tá aprendendo no caso. Cê precisa, tipo, ir mais rápido. E quando mais rápido cê vai, menos eles ativam. Corro! Tá, tipo, nenhum deles pode sair do pixel da sua tela, velho. Eu acho que cê vai morrer. Tenta. 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 Eu não garanto que cê vai ficar vivo. Isso, isso, isso. Solta o contra. Putz, a fada que tem outra ali na frente, velho. É, tem outra na sua frente. É, mano. Eu já te recomendaria voltar e te esconder, velho. Voltar como, imbecil? Agora não tem muito o que fazer não, velho. Não tem muito o que cê vai fazer não. Eu acho que cê vai ter que voltar a fase. Vai tomar no cu, mano. Que jogo merda, velho. É difícil essa fase. Tá realizando. Meu Deus do céu. Eu acho que nem o Ronaldo Fenômeno passa dela, velho. Meu Deus. Impossível. Impossível. Literalmente impossível. Não tem como. Não tem como. Ó. Ah. Por que não tá caindo a Lanterna? Ô Neymar careca. Me chama de Romano. Me chama de o quê? Romano. É que tipo, quando meus amigos me começaram, eu tava fazendo live no Discord. Aprendendo o número romano. Ah, que lua acabou. Ah, meu Deus. O que é isso? Então, isso é o que você vê dentro? Crepe. Eu te gosto melhor com o seu chão. Direito de novo. Isso. Cuidado que os bichos estão atrás de você, então não demora muito. E agora? Clica no botão. E olha pra trás direto. Oh mano, se esconde nessa caixa aí pra você se esconder, velho. Caixinha? É tipo qualquer lugarzinho pra você se esconder. Tem, aqui. Isso. Isso. Cara, se eu tivesse um save, eu mostrava pra você. Tosta. Os caras estão mandando olhar a câmera. Olha a câmera. Vamos ver. Vamos olhar. Tô aqui. Olha, eles tão vazando. Coloca a câmera pra baixo assim, tá ligado? Pra baixo. Você vai se ver aí, ó. Senta aí nesse balde aí, tá vendo? É assim que eu vou conseguir, tipo... Você vai saber onde é que você tá na câmera, entendeu? Sim. E você vai conseguir se localizar melhor. Vou te falar só um negócio. Pode. Você consegue matar a Tica no jogo. Mas isso é mais pra frente. Eu nem pensei nisso daí agora, viu? Tá. É muito mais pra frente, mano. No final do jogo. Na última fase. Tá. Não, não. Então eu posso sair já. Pode. Só que sai olhando sempre no lugar que você vai. Porque isso pode acontecer. Pra onde eu vou? Agora você tem que ir pra esquerda. Mas o foda é esse. Você tem que fazer a fase rápida. Esse é o problema. Agora, né? É? Não. Cuidado. Cuidado. Espere eles saírem daí. Vai olhando as câmeras. Vai olhando as câmeras. As câmeras... Tipo... É o melhor que tem nessa hora. Olha, esses animatronics não te acham dentro da caixinha, tá? Tá. Eita, peraí que eu caí pra baixo do mapa. E agora? Isso. Tá vendo que ativou um corredor? Tô. Tasto. Oi? Você vai nele. Tá vendo que tem uma caixinha bem ali no lado esquerdo deles? Tá. Se esconde nela. Ok. Esconde nela. Isso. Aí você vai pra aquele corredor aí que ativou. Tá. Cara, você tá conseguindo. Falta pouco. Mas não muito. É. E agora? Olha essa câmera aí rapidão. Ó, tá vendo o quadradinho que tá mais perto de tu? Aham. Clica no outro que tá no lado esquerdo. Esse daí que cê tá. Isso. Nossa, eles tão longe! Ó, tá vendo a sua cabecinha ali? Isso, véi. Agora é hora. Agora é hora, véi. E agora? Isso, segue reto aí. Segue reto, só vai. Reto. Esquerda. Isso, isso, isso. E agora? Na hora que tu virar à direita, vai ter um botão na sua esquerda. Aí, aí, ó. Vai ter um botão na sua esquerda agora. Vai ter um botão na sua esquerda agora. Ótimo. Eu acertei. Eu acertei. E olha pra trás. Vai se falando em qual hora que você pode ir atrás. Agora, volta. Volta, volta. Volta pra cá. Não, não. Volta pro lugar que você tava indo. Então, vai, vai, vai pra cá, então. Olha pra trás, no caso. Olha pra trás, no caso. Tá. Vira pra direita. Tá. Entra nessa porta, na direita. Tá. Tá. Agora, ó, agora é a parte mais difícil. Tá vendo aquele distintivo do Fred? Tô. Deve ser um desses as coisas ruins aqui. Olha pra trás. Tá. Certo. Todos eles vão ativar. Eu te recomendo você esconder na caixinha que vai estar mais perto. Vai pra porta. Eu clico e saio correndo. Isso, isso. Sai correndo, encosta na porta e olhe para trás. Agora se a porta abrir, você vai virar para a direita. Eu posso abrir a porta para o serviço. Oh, vamos lá! Não salva, não salva. Não salva o jogo. Não, não, cuidado. Você vai fazer merda, não dá para salvar. Não dá para salvar, não dá para salvar, olha para trás. Ai, meu Deus! Vai indo para trás, vai indo para trás, vai indo para trás olhando para ele. Tá. É, vai… Aí não. É, você está indo no lugar errado. É para ir para o meio, é para ir no meio. Isso, agora para trás, vai indo para trás. Vai indo para trás, não, 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 não. Para cá. Anda reto, anda reto, anda reto, anda reto. Não. Você está olhando a minha tela, criança? Então fala na hora. Está vendo aquele lixo da Chica na esquerda? Lixo da Chica na esquerda. É isso. Vai olhando para o animatronic e vai em direção a ele. Espera. Olhando para o animatronic, você vai em direção a ele para a esquerda. Aí… Espera, onde você está vendo o lixo, meu lindo? Na esquerda, esquerda. Olha para a esquerda. Cuidado, cuidado que ele ativa, cuidado que ele ativa. Vai reto, vai reto, vai reto. Reto, estou indo reto. Olhando para o animatronic. Aí, vai para trás, agora olha para trás, vai para trás. Não, olha para trás, não, olha para trás, desculpa. Anda para trás. Você vai ficar preso. Você tem que ir para o meio desse caminho. Você tem que ir para o meio desse caminho. Vai indo para trás. Vai indo para trás. Ótimo. Cuidado que você está preso. Aham. Isso. Vai para a direita. Ok. Aí, você está preso, você conseguiu ficar preso. Vai reto. Eles vazaram, eles vazaram. Não, eles não vazaram. Fechou. Vai reto, vai reto. Vira para a direita. Vai reto e vira para a direita. Aqui, reto. Parabéns, você conseguiu fazer eles vazarem. Agora, olha para trás. Pode olhar para trás, está de boa agora, velho. Sai correndo. Vai para o duto. Cuidado que agora vai aparecer aquele... Não, vai aparecer um cavalo. Cara, podia ter salvo o jogo, né seus merda? Encontrar, olha para a direita. Ai, você não pensou isso. Ai, velho. Fudeu. Ô, Tato. Vai, sai com ele. Está coisindo. Pode dar um adíquivo. Ai. Consegui! Meu Deus do céu. Pode não adíquivo. Ai. Ai. Ah. Nossa senhora. Oi. Vou falar um negócio. Quando a sua estamina estiver acabando, você clica Shift, que você consegue usar ela no meio. Tá. Shift. Quer ver? Come rapidão. Volta. Sai correndo, sai correndo, só pra te mostrar. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Crianças. Sai correndo pra ele, sai correndo pra ele. Pra ele. É. Quer ver? Segura shift, segura shift. Clica shift, na verdade, só. Aham. Só pra te mostrar. Sai correndo. Aí, quando você está minando... Essa porta abre. Ah, entendi, entendi, show. Tá, show. Meu Deus do céu, que jogo difícil, viado. Vai se f***. É, salva o jogo, que vai estar na sua direita. Ah, é possível que você saiba. Aí, ó. A gente já durou um jogo por mais de três vezes. Eu zera o jogo em quatro minutos, Cáspio. É, então. Depois que ele falou que zera o jogo em quatro minutos. Criancinha metida, né? Ai, que criancinha metida. Zera o jogo em quatro minutos. Ah, fica pitando no ouvido. Ah, pelo amor de Deus, bora. Neymar careca. Tava fazendo lição de casa, aprendendo a fazer a fórmula de Bhaskar com os amigos. E agora? Missão completa. O que é que o Fred vai procurar? Olha a janela. Gregory, sabe como eu sei disso? O Fred não é do mal não, né? Você é uma parte disso, você é um desgraçado. Moni vai morrer os shows até que o serviço de serviço possa se desligar a sua casinha no endo. Estou aqui por um tempo. Eu tenho que encontrar esse filho. Vanessa, não me deixe assim. Tem algum final que eu consigo comer a Vanessa? Tem algum final que eu consigo comer a Vanessa? Bora jogar. Ó, bora. Ó. Como que eu abro a porta? O que é que está? Gregory, eu estou muito feliz que você esteja aqui e vivo. Fredy. Use o console para me sair. Controle? Aqui. Bem-vindo ao Parts and Service. Por favor, escolhe sua procedura desejada. Melhoria chica? Ah. Ah, não consigo, só consigo melhoria de energia. Por favor, entenda o cilindro protetivo para continuar. O que eles fazem para você? Mantenha rotina. Estou funcionando muito melhor agora. Hum. Funcionador de gramática. Talvez eu ainda não esteja em performance. Você pode... Aria, você está aqui. Pelo menos. Eu não sei. Parece complicado. Vou calhar nem fudendo. Vou passar. Reconnectar os filhos. E... Tenha cuidado. Eu não estou muito bem-vindo no momento. No caso de uma emergência, da Sola... Aria... Aria... Ai, meu Deus! Filho da porra, mano! Vai tomar no cu, caralho! Meu Deus do céu! Nunca fui bom nesse jogo na minha vida, desde pequenininho. Vou fazer agora? Possível. 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 Eu errei? O primeiro? Possível. Possível. Calma aí. Não, mas calma. Calma, calma. É normal, é normal, é normal. Normal essas coisas acontecerem. Onde que era mesmo? É pra cá, né? Minha nossa senhora, velho. Que jogo do caralho. Que jogo do caralho. Aqui. Eu encontrei ele antes e o coloquei e o coloquei. Isso é ótimo, Calma. Ele pode ser devido a uma faixa sozinha. Calma, calma, não há nenhum problema. Como você vai fazer isso? Se você retornar a minha cabeça, eu vou procurar ele agora. Seu nome é Gregory. Você sabe como eu sei o que? Sua faça sozinha se repetindo. Em sua voz. Gregory, você está lá? Eu não sei. Não, mas... Vanessa. Todas as faça sozinhas me parecem como eu. É a opção de voz. Se você está em parte disso, você está no arraçado. Monty vai se inscrever até o serviço de partes e serviço pode colocar a minha cabeça em um novo Endo. Estou aqui por um tempo. Eu tenho que encontrar aquele filho. Vanessa, não me deixe assim! Gregory, eu estou muito feliz que você esteja aqui e vivo! Fredy! Usa o controle para que você esteja aqui. O que eles fazem para você? Mantenhação rotina. Eu estou funcionando muito melhor do que eu. Fala igual a vocês. Talvez eu ainda não esteja em performance. Você poderia... reattachar minha cabeça? Não sei, parece complicado. Só para... reencar a corda... E... se sentem cuidado. Eu não estou mesmo mesmo no momento. Caso de emergência, o cilindro protecente vai ajudar o importante servidor da parte do cilindro. De-acdivando o protocolo de ação de animatronica. Agora é recomendado que não se desculpa se tornando. durante a procedura. Para reconectar a cabeça do Freddy, repita a sequência correta por pressar os conectores de flash. Eu preciso gritar pra decorar. Verde, vermelho, amarelo, azul! Verde... Vocal. Eu acho que ele vai ficar e assustei, viado. Você tem que clicar no botão, não no fio. Ah, você fala agora! Que legal! Show, crianças! Depois que eu morro, que eu não clico no fio, clica no botão. Ó, puta que pariu, mano. Puta que pariu, peraí. Mutei as crianças, já desmuto as crianças. Ô, Vini, obrigado pelo sub, irmão. Valeu, Wanderson, valeu, Killersola, valeu, Nick. Oxi. Agora eu mutei. Valeu, Nick, valeu, King 2, valeu, Michael Magno, valeu, YSK, valeu, GWS King, valeu, Pepys, valeu, Krandry, valeu, Gordo e valeu, Zeron. Não é, rapaziada, obrigado aí, que é do sub agora. Eu agradeço depois do Instagram pessoalmente, tá bom? E aí, Samuzinho, ó. Ó, vou tirar o modo, o modo sub. Bora. Crianças. Oi. Vanessa, vai vir as cores, certo? Sim, você tem que esperar vir as cores, aí você vai clicar no botão, tipo, foi amarelo, verde, azul, vermelho. Espera dar uma sequência, você vai clicar no botão amarelo, no verde, no azul e no vermelho. Vou compartilhar a tela. Já olha. Agora vai pela porta, espera ela sair, só, rapidão. Bom, tá, resumindo, agora vai dar uma sequência clínica, entendeu? Irmão, resumindo, você gostaria de ver a Vanessinha pelada? Não. Não, porque eu sou uma criança que pensa. Não, deixa eu ver se é. Ó, ó, aí sim, bora. Quem são essas crianças? Onde vivem? Assistem fortináticos? Não. Comem mato? Sim. São as nossas crianças, hoje, no Globo Repórter. Bora. Agora eu pego aqui, né, a máquina. Isso, ó, isso aqui tem melhoria de energia. Melhoria de energia. Show. Abulho. Você não pode ser nem muito devagar e nem muito rápido. Tá. Então eu tenho que entrar, tipo, cafungando, né? Não, não, afobadão sempre é isso. Não, afobadão sempre é isso. Só que tipo, você não pode se afobar na hora dos botões. Show. Vai, criança, você decora e a gente faz junto. Valeu, sede, tudo dito. Calma aqui, irmão. Calma aqui. Você nunca jogou Gênios? Não. Já joguei, mas perdi a na quarta fase. Eu não consigo decorar. Ah. Eu não consigo decorar. Eu não consigo decorar. Em caso de uma emergência, o cilindro protetivo vai proteger. Olha, eu vou decorar, aí eu te... Quantos anos você tem? Eu? É. Eu tenho 12. Irmão, com 12 anos. Puta que pariu. A primeira foi a primeira vez que eu transei na sauna. E você vem com papinho de jogar Gênios. Que porra de Gênios, fio. Bora. Decora, hein. Decora. 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 Deactivando os protetivos animatronicos. Agora. É recomendado que não façam erros durante o procedimento. Tá. Então vai. Vamos lá. Usar a máquina. Isso, usar a máquina. Onde que é o botão? É isso aqui, né? Verde. É esse botão. Não clica, não clica, não clica. Certo. Maravilha. É o fio. Vermelho, amarelo, verde e azul. Vermelho, amarelo, verde e azul. Pronto. Agora não clica em nada. Use a consola de testes para fazer diagnóstico e completar a procedura. Amarelo, azul, azul... Amarelo. Amarelo, azul, azul, amarelo. Parabéns. Epa. Gênios! Oh, criancinhas inteligentes. Gostei de vocês. Vamos para a próxima. Próxima fase. E agora? Se vocês estão prontos para o grande show, vocês podem saber, exigem o cilindro protetivo. Há tantos textos aqui. Há algo que eu posso usar para parar os outros botes? Espera aí, eles são para ele falar que eu te mostro. Tá. Carregado pela criança? Você acha que eu estou sendo carregado? Vocês gostaram do moicano que eu lancei? Toda hora, não ficou? Só um moicaninho no meio? Toda hora, não ficou? Tá. Certo. Isso é bom. Ai! É para eu entrar no robôzinho? Sim. Ô, Taz, deixa eu fazer um negócio. Rika Tabe. Tabe? Espera só até entrar no robô. Rika Tabe, vê se dá para entrar dentro do robô. Vai em Missões. Missões. Calma aí. Você está vendo? Não, sobe, sobe. Use os elevadores de serviços para chegar à Rockstar Row. Não. É o seguinte, você quer ir com o Fred ou sem o Fred? Não ir com o Fred? Com o Fred e com os animatronics que não te vê. Tá. Ó, primeiro vai ali atrás e salva o jogo. Eu posso salvar? Não, não, não. Não, não, não. Esquece, tem um save ali na frente. Na escada aí, ó. Tá vendo? Ah, maravilha. Tem o símbolo do Fred, o da Roxy. E o do teu cu. Vou fazer sozinho, não quero ajuda. Bom, vamos lá. Fredy, veja essas fotos. Chica tem alguma forma de voz especial. Roxy tem novas, mas... Você tem que conseguir isso. Você tem que conseguir isso. Tadinha. Tem que ter uma boa explicação. Eles não são capazes de perdoar um cliente. Ninguém de nós está. Isso iria contra a nossa programação. Com o Fred. Tá. Vamos sem o Fred. Ou vamos com o Fred. Bom, as portas não mudam nada. Certo. Então a gente tem a porta vermelha, a gente tem a porta azul, a gente tem a verde e a gente tem a roxa. Como eu sou, minha cor é roxa, eu vou de roxa e vou sem o Fred. Vamos sem o Fred? Bora. Bora. Sininho. Não. Não, não dá para comer. Esse par que não dá nessa não, tá rapaziada? A gente vai ter que mudar de porta. O pessoal falou, vai na da Roxy. É pra lá que eu vou. Sai dela. Chama o elevador. Cadê minha loira? Eu não sou um perigo. Se a Roxy fosse política, ela falava assim, quer pozinho? Quer Cracolândia? Vem com a gente. Daí você entra, ó. Fecha a porta. Não se distraque. Eu não sinto isso. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Roxy! Vamos, moleque! Você está com muito grande problema, senhor. Oi, linda! Oi, sua louca! Não dá pra jogar não, viado. Possível. Impossível. 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 Não dá. Dá não. Não dá. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Lança aí o papio. O que eu fiz de errado? Pega o presente. Não, nem precisa mais. Fred. Vamos juntos. A base da Rox. Ah, não é fácil eu ir sem ele, né? Daí eu chamo ele quando estiver lá. Porque senão você vai ter que ficar saindo e entrando nele. Vai, calma. Calma, eu vou tentar mais uma vez. Se der errado, eu vou. Você tem que poupar? Como assim poupar? Poupar o quê? Poupar o quê? Eu vou até deixar o celular carregando. Hoje eu quero fazer live até uma meia-noite. Quem fica? Vocês ficam? Então bora. Vocês não podem perder, mano. É igual o GTRP. É a saga. Se perder uma livezinha, você não vai entender muito na próxima. Poupar o quê? Não, mas eu não entendi. O Fred virou meu inimigo. Não tem como eu recaigar o Fred? Quem está lá? Se o Fred sair da minha sala. Ótimo! Carregou. Ótimo! E aí, sua louca! E aí, sua louca! E aí, sua louca! Por quê? Tá. Vamos lá. Isso é bom. Isso é bom. A Vanessa está precisando de ajuda. A Vanessa está precisando de ajuda. Só que aqui abre. A Vanessa, eu vou entrar por aqui, tá bom? O que eu faço? É o seguinte. Essa fase, ela é meio complicada mesmo. Entra na sala do Fred. Entra na sala do Fred. Entra onde? Na sala do Fred. Clica na sala do Fred. Clica na sala do Fred. É isso. Tá, tá bem, né? Volta a jogar. Vai naquela portinha ali. Embaixo da do Fred. Não, não, não. Você estava olhando para ela. Tá ligado, Fozzi? A primeira sala que você ficou no jogo inteiro. Tá, olha para trás. Tô olhando. Não, isso. Agora naquela porta laranja, tá vendo? Ah, sim. É. Ótimo. Você entra na sala do Fred. Aí você vai ir pelo... E salva o jogo. Isso, salva. Toda vez que eu salvo o jogo, eu já quito os meninos. Porque daí eu não... Se eu morrer, não dá nada. Se eu morrer, não dá nada. Se eu morrer, não dá nada. Bora. Eu preciso recargar o Fred. Será que tem lugar para recargar? Temos. Carregou? Foi. Encontre o passe de festa no camarim da Chica. Ah, ótimo. A mina que eu mais odeio, eu vou ter que ir no camarim dela. A que eu mais odeio. A que eu mais odeio. Onde você salvou o jogo, tem um duto. Onde você salvou o jogo, tem um duto. Onde você salvou o jogo, tem um duto. Tá. A gente salvou o jogo aqui. Eu vou carregar de novo. Isso é bom. Você está tão preocupado, senhora. Onde você salvou o jogo. Eu vou sair do... 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 Tá, ele não entra no duto. Ai, ai, caralho! Mecânica bosta, abriu porra nenhuma, só passou, véi! Estou em tão grande problema, senhor. Estou em tão grande problema, senhor. Ai, meu Deus, ai, prédio! Puta que pariu, mano. Tá. Tô certo. Elevador. Elevador. Não? Ah, então eu volto, pera. Já vou pegar ele de novo. Oi, crianças! Oi! Sabe aquele duto que você foi? Sim! Então, se você continuar indo, você vai encontrar a parte que você abre o duto da Chica. E cuidado, que no meio do duto vai aparecer o Music Man, aquele cara lá que se segue. Daí, socorro. É, você só corre. Só que não entra no primeiro duto que aparecer, que vai ser o do monte. Eu vou entrar no último duto que aparecer. É. No... Peggy. 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 Por que? O Fred deu um rolê, velho! Tá. A recarga não é aqui. Vou passar pela lox. Isso é bom. Calma. Eu vou lá pra salinha do Fred. Salinha do Fred. A sala do Fred, se eu não me engano... É pra cá, tá. Faz aposta se ele vai entrar no duto certo ou errado. Pode fazer. Pode fazer. Vocês acham que eu não entendo as coisas não, né? Pode fazer. Aposta se eu vou entrar no duto certo ou no duto errado. Pode lançar. Lança. Certo. Aqui é o duto da... Tá. 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 pra cá. Sai. Sai!!! Saíai!!! Puta que pariu... Chica! Chica, chica, urumbu! Vem descendo que eu como o seu cu! Chica, chica, urumbu! Vem descendo que eu como o seu cu! Bora! Caralho! Vamo, moleque! Vamo, moleque! Pode apagar! Valeu, Lombriguinha, pelo Sam, valeu, Cry, valeu, Slender, valeu, Zemmers, valeu, Vindex! Obrigado, rapaziada! Tão farmando tudo 4x, viu? Lojinha do Taspo é a melhor da Twitch, mano! Mano! Deixa eu dar aquela farmada! Bora! E agora? Pega o bagulho da missão! Bagulho da missão! Onde está o bagulho da missão? No quarto dela? Tá, quartinho da Chica. Aqui. Não. Aqui. Eu encontrei o barco de partida. Bem feito. Mano. Oh, crap! É aquele horribil movimento que... Que que nós tá jogando, cuzão? Que que nós tá jogando, véi? E de novo. Quick! Find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Vai para a estação de recarga, certo? Isso aqui é uma estação de recarga? Crianças, obrigado, tá? Crianças, obrigado, tá? That party pass is very special. It will let you into the Basilpass or Monte Golf. Vamos salvar, só para garantir? Não pode apenas ser usado uma vez. Ah, no quarto do Fred, né? Aqui. Aqui. Crianças. Salvei. Crianças, o que eu faço agora? É o seguinte, você vai ter duas opções. O mais fácil, que é tu jogar o jogo da Chica, e o mais impossível, que é jogar o jogo do monte. Qual que você quer? Do monte. Você quer o mais impossível? Nada impossível para mim. Isso mesmo, gostoso. Boa. Mas daí eu tenho a opção? Tem. De trocar depois? O Phaser Blast, quer ver? Eu clico na tab. E vai em missões. Certo. Sobe. Sobe. Use o passe de festa para encontrar a câmera no Multigolf. Use o passe de festa para encontrar o Phaser Blast. Essa missão do Multigolf e da Phaser Blast, o Multigolf você vai ganhar uma câmera para tirar foto. Mano, é assim. Deixa o animatronic cego. Aí ele fica atordoado por um tempinho. Tá. Essa Phaser Blast, você ganha uma arma que você consegue atordoar o animatronic. Só que tipo, você tem seis cargas ao invés de uma que a câmera tem. Aí, sobe um pouco mais. Tá no máximo. Ah, tá. Se você for pra Phaser Blast, você vai ter a missão de matar a Chica. Se você for no Multigolf, você vai ter a missão de matar o Monty. Quem vocês querem matar, chat? Monty ou Chica? Chica. Mano, eu quero matar a Chica, rapaziada. Eu odeio a Chica. Odeio. Só que... Calma. 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 Porque matar a Chica é um dia especial. E vai ficar pra amanhã, tá rapaziada? Vai ficar pra amanhã.